Hoje irei discutir as causas contextuais da depressão. Há muitos erros, tal como outros transtornos. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o TDAH. Há muitos erros no diagnóstico. Eu acho que, pelo ponto de vista diagnóstico, a depressão é muito melhor diagnosticada do que outros transtornos. Mas há muitos erros na compreensão do que seria a depressão e, por isso, de como se dá o rumo do tratamento. O diagnóstico normalmente é bem precisado. É realmente uma doença de alta prevalência na sociedade. É uma doença que tem aumentado, não só os diagnósticos, mas ela tem aumentado devido às próprias pressões e demandas da vida contemporânea. Mas há erros na compreensão de como funciona a depressão. E um desses erros é o que causa a depressão, na compreensão do que causa a depressão. Há muitas pessoas que compreendem sem evidências de que a depressão é uma doença cerebral relativa à estrutura do seu cérebro, que não funciona direito. Ou que ela é genética, transmissível geneticamente, o que, da mesma forma, diz que você é meio que destinado a ter essa doença. Destinado a ter esse transtorno. Em ambos os casos, é algo visto como biológico. No entanto, e isso é importante, não há provas definitivas ou evidências fortes na ciência de que a depressão seja cerebral. O que tem a ver com mais funcionamento equivocado. Ela é um funcionamento equivocado do cérebro, mas é um funcionamento equivocado da pessoa. Ela não há provas, como eu poderia dizer, de que ela é causada por um cérebro problemático ou defeituoso. Ou que ela é causada por transmissão via genética. não tem nenhum gene da depressão. Então, não há uma prova de que ela seja oriunda da própria biologia sua, quando você nasce, por exemplo. Mas há muitas provas, e várias teorias explicam isso através de pesquisas, de que ela é contextual e é oriunda do tipo de relação que se estabelece com as pessoas. E que, e aí está o ponto. Mas por que a depressão, por exemplo, afeta o cérebro da pessoa a ponto de um remédio pode funcionar para melhorar alguns atributos. Porque nossas relações afetam o nosso cérebro. Se eu encontro uma pessoa que eu gosto, eu libero hormônios positivos no meu cérebro. Se eu encontro uma pessoa que eu não gosto, eu vou ter ansiedade. Ou seja, a liberação de outros hormônios relativos ao medo no meu cérebro. Então, o nosso cérebro responde imediatamente aos nossos contextos. A depressão pode estar no cérebro, e por isso os medicamentos funcionam, porque nossos contextos estão no cérebro. E porque as relações que vivemos e a aprendizagem do que vivenciamos ao longo da nossa vida, nossa formulação de nossa personalidade, está no cérebro. Tem uma categoria importante da neurologia, que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Que significa que é uma ideia interessantíssima. A neurociência, parte dela, a neurociência social, considera ela importantíssima. Que é a ideia de que nosso cérebro, o que os neurônios fazem, o que os neurotransmissores fazem, o que é liberado ou não de estímulo no cérebro, tem a ver com os contextos. De modo que o cérebro é neuroplástico, e essa é uma característica dele, se adapta ao contexto ou às necessidades. Se você for criado no Alasca, sua visão vai ser mais precisa para o branco e para as distinções de nuances do branco. Isso não significa que... Isso significa que o contexto adaptou o seu cérebro para um processo de visão ter mais nuances. Se você for criado num ambiente altamente competitivo, você vai ser uma pessoa mais ansiosa. Seu cérebro se adapta aos contextos que lhe são dados. E isso faz parte da evolução de todos os mamíferos. Todos os mamíferos. Todos os mamíferos têm esse elemento de se adaptar ao ambiente e transformando o seu cérebro através dessa experiência com o ambiente. E esse seria o componente biológico. Mas isso traga uma questão. Nossas doenças, ou digamos, psicopatologias, né? Transtornos como a depressão são mais contextuais, estão mais nas relações sociais do que imaginamos. E isso é relevante para o tratamento. Porque há pessoas que dizem que depressão não tem cura. E se ela foi formada nas relações, se ela foi formada em contextos, ela tem cura. Mudar os contextos pode fazer parte dessa cura. Ou diz que, por exemplo, não posso viver sem um medicamento uma vez que você tem depressão. O médico falar que você vai ter que tomar o medicamento para a vida toda. Não há evidências disso. O que se sabe, e se vocês procurarem as evidências nas terapias cognitivo-comportamentais, é que a depressão tem melhora em ampla maioria dos casos num tratamento cognitivo-comportamental para depressão, por exemplo. Por isso que essas terapias ficaram famosas, as terapias cognitivo-comportamentais, porque elas são muito eficientes nos casos de depressão. Elas podem até não ter tanta eficiência em outros transtornos, né? E nem sempre tem uma eficiência tão ampliada assim em outros transtornos. Mas, em relação aos outros tipos de terapia para depressão, elas funcionam. E elas fazem o paciente não precisar mais de medicamentos e conseguir levar vidas melhores no longo prazo. Então, ela tem alta eficiência para isso. Então, por quê? Porque ela muda o modo de pensar em relação com os contextos e os pensamentos em relação aos contextos. E uma segunda terapia que funciona, a cognitivo-comportamental, é um modelo cognitivo de terapia. As terapias behavioristas, comportamentais mesmo, porque elas mudam sua relação com os contextos e as relações. E mostram que, mudando o contexto, ou sua maneira de lidar com o contexto, você melhora de certas psicopatologias. Então, ela também tem um grau um pouco menor de eficiência para a depressão. Porque justamente lidam com contextos, pensamentos, pensamentos na relação com as outras pessoas, né? Então, ah sim, cura. Depressão tem cura. E se alguém diz que não, e há muitos médicos que dizem que não, está mentindo ou está equivocado. Depressão genética não tem nada que explique isso. Não há nenhum gênero da depressão. Mas, aí você pode perguntar, mas os remédios melhoram a depressão? Melhoram, eles amenizam. Mas se, por exemplo, sua depressão é calçada porque você vive, sei lá, num emprego que te deprecia, com um patrão que te coloca para baixo, ou numa família que te coloca para baixo, ou se você não vê saídas para a sua vida, você vai tomar um medicamento e vai dar uma melhorada. Só que aquilo não vai ter cura, mas talvez se você se afastar dessa família, mudar de emprego e ver mais perspectivas para o seu futuro, você pode melhorar. Você pode ter melhoras. E aí, ao longo do tempo, o medicamento ser desnecessário, ou até se tornar contraprodutivo. Veja, eu não tenho citado nos últimos vídeos, mas casos pessoais meus, né? Eu já tive um diagnóstico de depressão e por um tempo tomar um medicamento ajudou. até eu estar num contexto mais favorável, que não me levava à depressão, até eu estar melhor dos meus traumas, que era um causador de uma melancolia de longo prazo que eu tinha. Aí, o medicamento se tornou contraprodutivo, porque ele me fazia ficar um pouco desmotivado. Ele causava colaterais de eu não ter motivação, por exemplo, para treinar, que é uma coisa que eu sempre gostei de ir na academia. Eu estava não gostando, eu ficava querendo ficar deitado, sem fazer muitas coisas, e eu já não estava mais deprimido. Eu só estava desmotivado, porque o medicamento meio que diminuía os sentimentos ruins, mas diminuía a motivação também. Era um efeito em mim. Aí, alguns médicos falaram, você tem que trocar de medicamento, depressão é para sempre. Eu, não, não é para sempre, porque não tem evidências. Vou procurar um médico mais bem informado, que me ajudou a fazer o desmame do medicamento, e eu já estava um tempo em terapia e foi tranquilo, não tive problemas. Então, tudo isso que eu estou falando, dessa possível causa contextual nas relações e na sua formação, em como você vivenciou a vida até então, da depressão, torna importante a mudança para a cura da depressão. Estar em novos contextos, sair de um contexto que te faz mal. Talvez você esteja deprimido apenas porque está em um contexto que te faz mal, lidando com pessoas que são nocivas para você e, geralmente, se você é psicoterapeuta, se você é psicólogo e está nesse vídeo, você sabe que é o caso da maioria dos seus pacientes. Eles estão deprimidos porque estão em um contexto que eles fazem mal. Então, mudança de contexto ajuda a dar um primeiro passo. Depois de dar esse primeiro passo, você talvez tenha que mudar a sua forma de pensar, porque você ficou tanto num contexto que as pessoas pensavam mal de você, ou não te estimulavam ou te depreciavam, que você vai estar com aquilo incorporado, internalizado. Você vai estar pensando mal de si próprio, você vai estar se vendo como incapaz. Então, o segundo passo é mudar seus pensamentos, mudar suas relações emocionais, começar a se empoderar mesmo, de agir de uma maneira a tomar iniciativa para você se sentir um pouco melhor. Mas isso passa por você ter uma visão menos negativa de si e do mundo, mas você só vai conseguir ter essa visão se você mudar de contexto. Então, as pessoas, normalmente, que estão tomando medicamentos a vida inteira para depressão, ou elas estão permanentemente em contextos nocivos e não fizeram esse passo importante de mudar as suas vidas, ou elas não sabem que já estão melhores e continuam tomando medicamento. Bom, a depressão é contextual não só porque contextos levam a isso, mas porque ela pode ser aprendida na convivência. Vivendo com um depressivo, sendo criado por uma mãe ou um pai depressivo, você pode aprender a ser negativista, a ser pessimista. Sendo criado por alguém que tem baixa autoestima, você pode desenvolver baixa autoestima. Porque crianças, e aí é um ponto importante, crianças são altamente adaptáveis, elas aprendem tudo o que seus pais fazem. Elas estão lá observando seus pais, assim, pequenininhas, observando seus pais e pensando, e tomando eles como referências, aquela figura de referência daquela criança. Se essa figura de referência é depressiva, tem baixa autoestima, reclama de tudo, é negativista, pessimista, é incapaz de se motivar, a criança não vai aprender como ser otimista. Ela não vai aprender como ter iniciativa, ela não vai aprender como se motivar para as coisas, ela não vai entender, ter uma referência de pessoa com boa autoestima. Então ela pode aprender a ser assim. Esses são os casos mais complicados de depressão, porque ela vai ter que, junto de seus terapeutas na vida adulta, se tratando, não só, o que eu falei antes de mudar de contexto, se o contexto for negativo, se a convivência com essa família ao longo do tempo continua lhe causando um pessimismo, mas ela vai ter que aprender a ser de outra forma, vai aprender a ter que mudar a forma de pensar, vai ter que ser um trabalho de psicoeducação. Olha, veja, você aprendeu isso com a sua família, você se comporta exatamente como seus pais. E é difícil aprender a gostar de si próprio se você não teve nenhuma referência para isso. Então ela pode ser aprendida. Ela pode também ser uma resposta esperada a um contexto aversivo, um contexto de muita disputa, um contexto de muita punição, um contexto de brigas, de conflitos, pode levar alguém à depressão. O cérebro vai acabar se moldando a esse contexto e se adaptando, produzindo a depressão como resposta a esse contexto. Então você pode ter se tornado assim porque ficou muito tempo numa situação muito ruim e seu cérebro se adaptou a isso. Mas assim como ele se adaptou, ele pode se adaptar a um novo contexto mais positivo. Quem, por exemplo, viveu em contextos de bullying, quem passou por bullying na adolescência tem maior tendência a ter depressão. Só que essas pessoas, se elas encontram, sei lá, na vida adulta, um grupo de trabalho, uma entra na faculdade, em algum outro contexto, uma outra começa a socializar com outras pessoas que lhes valorizam, no início elas vão estar deprimidas ainda e elas vão se sentir mais com baixa autoestima, mas com o passar do tempo elas vão... o seu cérebro também vai mudar, né? Elas vão se moldar à nova situação, né? O caso que eu diria que é o mais grave de depressão, que saiu do último DSM, eu acho que deveria ter ficado, que é do DSM-4, não tá no DSM-5, que é o manual de diagnósticos, que é o transtorno de personalidade depressivo. Eu ainda trato como uma entidade existente, porque há pessoas que têm o que a gente poderia chamar de uma depressão crônica, que é uma depressão circular, que é aquela que a pessoa não consegue sair de pensamentos depressivos, pessimistas, negativistas sobre tudo, sobre elas próprias, sobre os outros, a ideia de que tudo vai dar errado e elas nem tentam, absolutamente nada. Elas têm uma posição passiva, se alguém cobrar elas de qualquer coisa, elas já começam... Ai, mas eu sou uma merda, eu sou isso aqui, eu não presto pra nada. E elas não conseguem sair de uma posição de inação, de não agir. Normalmente, o transtorno de personalidade depressivo é uma personalidade totalmente depressiva em todos os contextos, e sempre com esse pensamento negativo 100% ativo. Esse é mais comum quando é um caso aprendido com familiares. Apresenta bastante gravidade, porque é como se esse molde do cérebro fosse mais forte. Então, é um contexto que você mesmo mudando o contexto, você não consegue tratar. Exige um tratamento aí, não só o tratamento de depressão. Um tratamento direcionado para um transtorno de personalidade, que é um tratamento de longuíssimo prazo. A depressão são tratamentos que, às vezes, em menos de um ano, podem provocar melhora no paciente. O transtorno de personalidade é na caso de 4, 5, 6 anos. De longo prazo. Então, esses casos são os casos mais difíceis. Mas a maioria dos casos de depressão são casos contextuais que a depressão é resposta a problemas vividos pela pessoa. Na teoria behaviorista, muitas vezes, esse contexto é descrito como um contexto em que você tem muitos fracassos, não teve sucessos, teve falhas, e não obteve apoio das pessoas que são importantes para você. Ou quando você está num contexto de excessiva punição, uma família muito coercitiva, uma família muito punitiva, um trabalho muito coercitivo, que lhe cobra muito e que tudo é visto como falha. isso leva a um abatimento. Isso leva a você achar que não tem o que fazer. Você achar que não tem o que fazer para escapar daquela situação. Então, você talvez não pode não ter desenvolvido nem os instrumentos, o repertório, para lidar com esse tipo de contexto anteriormente e, se vendo nesse contexto, você se vê sem escapatória. Na teoria cognitiva, a depressão é formada em contextos que, no longo prazo, levaram a um pensamento catastrofista, um pensamento de que as coisas vão dar errado, um pensamento negativista e a falta, e aí é um ponto importante, da falta de uma visão sobre o futuro. Você ficou durante tanto tempo num conjunto de relações de qualquer tipo, mas que te levaram a se ver sempre sendo negativo, porque as coisas falhavam, não davam errado, que você generalizou esse pensamento e você vê o mundo meio que sobrou uma ótica negativa e falta, principalmente uma falta de uma visão de que algo pode melhorar no futuro. Você não vê saídas no presente. E esse é um ponto importante da depressão. Essas duas teorias, a behaviorista e a cognitivista, prevêem coisas diferentes, falam de coisas diferentes, mas têm uma mesma origem em contextos que formam os comportamentos ou os pensamentos. A ideia de você não ver escapatória está presente nas duas. A ideia de que naquele contexto você formou um comportamento ou uma resposta está presente nas duas. Bom, alguns sintomas, por exemplo, como humor deprimido, desmotivação, pessimismo, baixa autoestima, fazem sentido que as pessoas manifestem quando elas estão numa situação sem solução, numa situação sem escapatória, numa família que elas não podem sair de casa porque não têm dinheiro, mas que elas vivem numa situação abusiva dentro de casa. Ou quando elas estão em um emprego com um chefe assediador, digamos assim, ou que faz assédio moral, que as humilha, mas elas não podem abandonar esse emprego. Faz muito sentido que você fique deprimido, desmotivado, pessimista, que sua autoestima fique péssima, porque você está nesse contexto. Então, sim, isso é formado, pode ser formado convivendo com pessoas que te fazem mal. A depressão não vem do nada, algo acontece para causá-la. Inclusive, em pessoas deprimidas, há gatilhos das crises. A depressão não é contínua, a não ser no transtorno de personalidade depressivo e nos casos mais severos de distimia, que é uma depressão contínua, com um humor muito abatido, um mau humor constante ou um pessimismo constante. Só que não chega a ser o transtorno de personalidade. A depressão, fora desses casos, na maioria dos casos, ela não vem do nada. Ela é causada por contextos e, quando você é um paciente deprimido, você tem crises de depressão. É, digamos, o primeiro surto depressivo, o segundo, o terceiro, eles duram algum tempo. Pode ser semanas ou meses. Não é, tipo, contínuo, da mesma forma. No transtorno de personalidade depressivo, sim. Mas, quando ela volta, digamos, a depressão volta, você tem uma recorrência dos sintomas, é porque algo relativo a esses contextos que te fizeram mal voltou a ocorrer. Se você lidou com uma situação, sei lá, uma família que te vê como uma pessoa fracassada e te cobra muito, aí, de repente, você foi mal numa prova, isso pode ser um gatilho que faz uma virada depressiva e você tem uma crise depressiva. Então, demora também um tempo, o mesmo tratamento, para as pessoas se desvencilharem desse contexto de formação, mesmo longe de seus familiares. E com aprenderem a lidar melhor com o fracasso ou com a derrota e manterem a força sem perder a autoestima nisso. A cura, então, se a gente falar de curas da depressão, a cura envolve mudança de contexto, envolve psicoterapia, envolve aprender a lidar melhor com as suas emoções sem se desesperar. Então, você não é uma pessoa ruim porque não deu certo alguma coisa, então vai exigir regulação emocional, vai exigir aprender a se automotivar pelas suas vitórias, muitas vezes depressivos. Quando conseguem algo, eles pensam, ah, não fiz mais do que obrigação, mas quando perdem algo, se abalam muito. Então, aprender a valorizar as coisas positivas também, isso é um processo de longo prazo. Então, regulação emocional, aumentar a resposta de comportamento, de aprender a lidar bem também e assimilar de uma maneira melhor os próprios sucessos, lidar melhor com os fracassos, né, lidar com situações aversivas, né, e mudança naqueles modos de pensar que estão enraizados. Buscar alternativas que não sejam caindo no negativismo, no pessimismo. Tudo isso vai ser feito em terapia. Não é eu que vou te dizer como curar a depressão. Não vou fazer um vídeo como curar a depressão. Eu fiz alguns vídeos de ajuda, sobretudo, para quando essa depressão tem uma origem traumática. Então, quando você quiser apoio para processar seus traumas, ou se regular emocionalmente, eu tenho conteúdos aqui sobre isso. Mas, para a depressão, só isso eu considero insuficiente. Até para a trauma, só isso eu considero insuficiente. A depressão vai exigir psicoterapia para mudança cognitiva, né, e a tomada de posição na vida, mudar seus comportamentos no mundo, né. Cada teoria, cada abordagem psicológica vai ter um caminho para isso, né. Pode ser que a depressão também tenha relação com traumas. Eu tenho um vídeo sobre isso, né. Eu sempre recomendo. Procurem ali, Mocelin ou Alain. Alain Mocelin e o tema, trauma, depressão, trauma, né. Você pode... Algumas pessoas podem ter depressão de uma origem, como um efeito colateral de um outro transtorno, que é o estresse pós-traumático complexo, que foi um caso que eu vivi ao longo da vida. Eu tinha sintomas depressivos que, na verdade, eram um efeito colateral de traumas. Então, eu tratando os traumas, a minha depressão desapareceu, né. Então, pode acontecer isso, né. Quando há também uma relação com trauma, você vai ter um constante pessimismo, melancolia, né, insatisfação com a vida. E isso também... Então, a depressão também pode ter um outro tipo de causa contextual. Que não é esse contexto atual, mas o contexto do seu passado. E a superação vem pelo enfrentamento dos traumas. Enfrentamento do seu passado. Então, por isso, em cada caso de depressão, nenhuma depressão é igual. Cada caso tem que saber a origem. Se é esse contexto familiar, contexto de trabalho, se é um evento passado e aí tem essa relação com trauma. Então, você vai fazer um tratamento misto que envolve o estresse pós-traumático e a depressão, né. Ou a história da vida da pessoa, a origem, vai mostrar o caminho. Qual é o contexto em que isso surgiu e como a gente vai fazer mudanças para que essa depressão seja resolvida, seja superada. E aí E aí